E tem novidade no Bragantino. Nesse final de semana começa o Campeonato Brasileiro da Série C. O Bragantino, que fez um ótimo Campeonato Paulista, estreia sábado. Atenção, torcedor do Massa Bruta, às 7 da noite, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa. Como esse período de preparação teve também essa fase de fase final, quartas de final, do Campeonato Paulista, o Bragantino avaliou esses jogadores e contratou alguns. O principal nome, o atacante Gustavo 25, é o nome dele mesmo. Ele tem 22 anos, disputou o Campeonato Paulista da Série A2 pelo Setãozinho e tem o vínculo dele com o 15 de Jaú. Seis jogadores foram dispensados pela diretoria. O lateral direito, Diego Macedo, os volantes Evandro, Elton Luiz, William Schuster e os meias Clayton e Gelli. E três renovaram, três destaques no Campeonato Paulista, o zagueiro Lázaro, o também zagueiro Juliano e o lateral direito Everton. Esse é o Bragantino que se prepara para subir de volta para a Série B do Brasileiro.